Inverno no sertão, paisagem bonita, muita água, tudo verde, local ideal para um piquenique, churrasco, cachaça e um delicioso banho no barreiro. Essa toma de agricultores do sítio Carnambu de Baixo, município de Carnambu dos Campos, aproveitaram o dia. Dia de muita alegria de aproveitar esse momento que o homem do campo está vivendo, muito inverno, uma região. As crianças se divertindo na água, os adultos bebendo cachaça e tomando banho no barreiro. O nordestino é assim de tudo, um cara que gosta de curtir a natureza, afinal de contas, nem só de trabalho vive o homem do campo. Nada melhor do que passar um dia curtindo a natureza. E foi assim com essa toma de agricultores do sítio Carnambu de Baixo, município de Carnambu dos Campos, que viram esse dia tão especial. Mamãe Margarete, a gente está aqui com a família, os meninos se divertindo, está muito bom mesmo. Maravilhoso, o dia é nublado, excelente. Pena que você só pensa em filmar. Verdade, é muito bom, é maravilhoso um dia assim com a família. Mamãe Margarete são uma pessoa especial. Presenciando esse momento, muito bom. Piquenique, a gente está no piquenique, um senhor piquenique, viu? Naquele momento, fazia muito calor e os agricultores resolveram nadar e foram felizes tomar banho no barreiro. Mas, Valderino, esse é um piquenique que foi, de repente, não foi improvisado. E, através da minha mulher, chamou a gente para vir tomar um banho no barreiro, que fazia muito tempo que eu tinha tomado água. E, graças ao meu bom Deus, esse barreiro chegou a sangrar e a gente nunca tinha tomado banho nesse barreiro. Então, ela chamou a gente para vir com os meninos, que eles gostam de tomar um banho de açude. E, então, junto com o Josimar Dantas e a esposa, a Margarete Dantas, a gente veio para cá, para tomar esse banho, comer um churrascozinho, uma gostelinha de porco. E, então, o Josimar Dantas e o Piquenique, o Josimar Dantas, a gente vai fazer sempre, quando está nas brincadeiras de piquenique, né? Rapaz, isso foi uma grande oportunidade. E eles já estão querendo, já antes de acabar, já estão querendo vir outro dia para a gente fazer um novo piquenique. Maravilhoso, como a gente está fazendo aqui. Família reunida, local ideal para um belo piquenique Paisagem verde, muita água Pessoas tomando banho no barreiro Só alegria no sítio carnaval de baixo Estou feliz para participar, ainda meio assustada com a situação Mas estou adorando e pensando em retornar Ficada à vontade, eu sentada no meu lazer Tudo quanto eu penso é viver isso além de só trabalhar Não é verdade? Então num período desse que a gente pega assim, um período de chuva Chega Davi, Davi, vem pra cá A gente pega um setor desse que a água é limpinha O menino pode se divertir Então a gente tem que aproveitar não só trabalhar E aproveitar de vez em quando um lazer dessa forma Essa é a oportunidade que o agricultor tem É um lazer e uma felicidade muito grande Principalmente quando você vê o reservatório cheio Que nem nós estamos vendo agora Isso é um orgulho para qualquer sertanejo Que chega, que tem um reservatório de água E você está vendo assim, cheio de água Dá uma grande satisfação Que você não sabe nem até que ponto Aquele orgulho que você tem é transmitido para as pessoas Mais de cinco anos que você não via esse barreirinho Com esse volume de água que nós estamos vendo agora Então pra gente é um orgulho muito grande É uma satisfação muito grande Você se sentir assim E principalmente no meio da família Brincando, se divertindo E descontraindo essa vida maravilhosa que nós temos Boas chuvas que caíram E cheiro de reservatório Trouxe uma nova paisagem Trouxe um novo visual E engrandecendo aqueles que hoje ainda tem E sobrevivem da agricultura E que vem nesse episódio